Está atento, Neg. A floresta está cheia de criaturas perigosas. A floresta está atento. Olha, uma estrutura antiga com relíquias Ainda não tem uma estrutura antiga com a Ainda não tem uma estrutura antiga com a Ainda não tem uma estrutura antiga com a É, aquelas armadilhas querem dizer que há cobblings por aqui Vê onde foi os pés Vê onde foi 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 Vê onde foi